...desse livro aqui, O Imbecil Coletivo, de Olavo de Carvalho, que se refere à situação política singular do Brasil. Desde 1985, nós ficamos cada vez mais socializados pela esquerda, que voltou ao poder e dominou o país politicamente, ocupou todos os espaços. A Constituição de 1988 é socialista e não nos ajudou muito a mantermos o nosso Estado democrático e de direito. Só que ela só prevê direitos para as pessoas, mas não prevê deveres, não prevê responsabilidades com o coletivo. E a Revolução Gramsciana foi ocupando espaços aos poucos, foi aparelhando o instamento burocrático do Estado, que a gente vê que a esquerda tem hegemonia em todas as instituições do país, domina a justiça, domina o STF, domina as cortes, o Ministério Público, o Parlamento tem a maioria esquerdista. E as demais instituições, as mídias, a academia, a academia que são as universidades, a cultura, a educação, eles dominam, eles têm uma hegemonia. As pessoas que a gente vê na rua, classe média ou não, aquelas cascas das cebolas mais distantes do núcleo, são pessoas totalmente imbecilizadas. E uma eleição para presidente, por exemplo, não foi suficiente para garantir a liberdade das pessoas, o Estado Democrático de Direito e o respeito às leis e à democracia. E sem o Parlamento, junto com o Parlamento, o presidente não consegue governar. Como ele não tem apoio do Parlamento, tem que fazer alianças, não tem outro jeito. Senão ele não consegue passar um projeto. Até esse Auxílio Brasil aí, a esquerda não queria aprovar. E se não fosse ter que fazer alianças com outros partidos, não sei como é que ia ser. Então, tudo é ramificado, alexandrizado, randolficado, tudo é assim. E há uma perseguição implacável ao presidente da República, aos bolsonaristas, ao pessoal que a gente chama de direita, ou conservadores, como o que, porque a direita no Brasil não existe. Todo mundo sabe. E é uma ficção. É apenas uma figura de linguagem, porque não existe direita no Brasil. Isso a gente sabe. Então, o que você recomenda? Que a gente observe quatro pontos importantes, que é a única saída. E a política é muito mais que uma simples eleição. Deu para ver isso aí. Não se trata de ideias e de valores, mas se trata de pessoas. E só as pessoas, só a mentalidade das pessoas é que mudam umas às outras e influenciam. Fora isso, ideologia, liberalismo, conservadorismo, seja lá o que for, isso aí não muda. Isso aí, só as pessoas reais, as pessoas de carne e osso é que mudam o país. Os esquerdistas são as últimas camadas da cebola. Eles só perturbam. Eles não apresentam projeto, não ajudam em nada. Outra coisa, nenhuma estrutura antirevolucionária ou contrarrevolucionária se compara a uma organização da estrutura comunista. Eles são organizados. A direita não é organizada. Esse povo que se diz de direita, eles são um bando desorganizado. Eles não sabem atuar. O exemplo que eu vou citar mais adiante das camadas da cebola é assim. Tem um núcleo central e aquele monte de camadinhas, camadinhas, camadinhas. Quando chega lá na ponta, aquele último lá não sabe nada. Ele só faz alguma coisa da cabeça dele, mas ele não tem uma ligação com o núcleo, com as pessoas que realmente mandam. E outra coisa, para mudar esse cenário, não tem outro jeito a não ser através da leitura, da cultura, porque aí é que a gente vai se entender o que está acontecendo. Nesse momento, então, nós só temos duas coisas a fazer. Nós estamos perdidos. Uma é colocar a camisa verde e amarela e ir para a rua, para tentar sensibilizar, forçar os nossos representantes. Porque nós estamos todos imbecilizados. E como explica nessa obra do Láudio Carvalho, que eu vou deixar na descrição aqui. E outra coisa é não votar em esquerdista comunista, de jeito nenhum. Porque cada partido, nós temos 30 e tantos partidos no Congresso representados, e cada um tem uma agenda. Um tem uma agenda abortista, outro tem uma agenda de ideologia de gênero, outro tem uma agenda de aumentar impostos, outra tem uma agenda de liberação de drogas, outra tem uma agenda de desarmamento. Então, são 30, 40 agendas diferentes. Cada partido, e uns partidos tem mais de uma agenda, mas tudo de esquerda. Pessoas tentando defender as causas boas, são poucas. Eles estão lá para perseguir pessoas de direita ou conservadores, como estão perseguindo o padre Paulo Ricardo, perseguindo empresários, pessoas que geram empregos, que produzem, que trabalham, que pagam muito imposto para sustentar essa máquina pesadíssima que é o Estado. Então, enfim, eu recomendo duas coisas. Atender o que seria necessário para continuar isso aqui, se inscrevendo no canal. Eu vou indicar as palestras, os livros, os filmes e os vídeos que as pessoas precisam ver. Agora, para poder acompanhar tudo isso que está acontecendo, eu recomendo que assistam as palestras do jornalista Alan dos Santos, que é uma pessoa culta, que ele tem filosofia e teologia. Então, ele explica essas coisas didaticamente para que as pessoas possam entender. Todo dia ele faz uma live diretamente dos Estados Unidos, pelo Guerin e por outras redes sociais, que não tem nada a ver com as redes do Facebook, do Google, porque esses aí estão todos censurados. E ler esse livro aqui, o imbecil coletivo. Eu tenho todos os livros do Olavo de Carvalho em PDF. Quem não puder comprar ou não souber, não puder encontrar, manda um e-mail para mim, vou deixar o meu contato aqui na descrição, que eu mando para você esse livro. É um livro muito interessante, que vocês vão aprender aqui, por exemplo, aqui, lá na página 42, ele tem uma explicação interessante. Ele explica o que é o imbecil coletivo. Não se trata de uma coletividade de pessoas, de um monte de pessoas. Mas ele diz assim, não é a mera soma do número de imbecis individuais. Ao contrário, é uma coletividade de pessoas de inteligência normal, ou mesmo superior, que se reúnem movidas pelo desejo comum de se imbecilizar umas às outras. Então, eu vejo pessoas cultas, inteligentes, pensando assim, ah, eu não sei em quem vou votar. Pelo amor de Deus, diante de tudo isso que está acontecendo, a pessoa ainda começa que não sabe em quem vai votar. Mas, compra uma corda então, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, é o nosso futuro que está em jogo. O comunismo está tomando conta do país. Vocês estão vendo o que está acontecendo com os jornalistas, com o pessoal de bolsonarista aí. Estão sendo perseguidos como bandidos. Empresários sendo caçados. Pessoas sendo caçadas, sendo monitoradas pela polícia federal. Onde é que se viu uma coisa dessa? Num país livre, que está tentando se desenvolver. Na pandemia, o que é que aconteceu? Foi a maior tirania do mundo que se viu. Eu conto com vocês, para se inscreverem no canal. E quem quiser, o livro vai estar ali disponível. Eu tenho todos os livros de Olavo de Carvalho, que foi o nosso maior filósofo. Uma pessoa que, se nós tivéssemos aprendido mais com ele, a nossa situação estaria muito diferente. Obrigado a todos. E aí E aí Vamos lá.